Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar